Bom, galerinha, eu tô aqui no começo do vídeo Pra pedir ajuda de vocês Porque é muito importante mesmo E eu tenho que ficar cada vez mais forte E mais forte que meu pai quer que eu fique mais forte Então, meu, deixa o like aí embaixo Porque é muito importante mesmo E eu só vou continuar aparecendo aqui no canal Se vocês deixarem muito like aqui no vídeo, pode ser? Entendeu? Por favor, deixa muito like Não deixa pra ter mais de 15 mil likes Que eu sei que eles conseguem, beleza? Então é isso aí, deixa um like Valeu, falou e tchau Ai, meu Deus do céu Meu pai de novo não dormiu em casa Não é possível isso Ai, meu Deus do céu Ele realmente acha que a casa não é mais dele, né? Ah, beleza Agora a casa é só minha Beleza, beleza, beleza Ai, meu Deus do céu Eu não mereço isso também, né? Mas tá Ele falou que ia vir logo cedinho me ensinar Alguma coisa nova Eu espero que ele não esteja aqui fora já Meu Deus do céu Ai, não, não, não Ele não me viu, ele não me viu Ele não me viu Eu vi você sim, garotinho Por que você tá atrasado? Ai, meu Deus do céu Ah, papai Eu fiquei até tarde Vendo televisão Ah, muito bonito, né, garoto? Muito bonito, Saruto Mas já sabe que eu tenho um treinamento Muito especial pra você hoje, né? Ai, meu Deus do céu Muito especial Como achei muito especial Bom, você sabe que você vai ter que enfrentar uma pessoa bem parecida com você, né? Ah, como achei uma pessoa bem parecida comigo? Ai, meu Deus Como que eu vou te contar isso? Bom, você sabe que a sua mãe, ela ficou grávida de novo, né? Foi um fruto de uma maldição, né? Que o Kawaki colocou nela E esse bebê Nada mais, nada menos Que é uma... Versão sua do mal Que o objetivo dele é destruir eu e você, filho Então, tipo, ele foi criado só pra isso Só pra destruir eu e você Não, calma Quer dizer que o Kawaki, ele fez um... Uma pessoa igual a mim Só que deu mal Pra destruir eu e pra destruir você É sério isso? É, filho É sério Ai, meu Deus do céu Tá, e que coisa especial eu vou aprender de ter um especial hoje Que é, ai, meu Deus do céu Uma coisa super especial Bom, filho Tem um modo que eu e o seu avô usam Que é chamado de Senin Modo É o modo Senin Que ele reúne a energia natural das coisas, sabe? Você tem que ficar parado Ó, concentrado Completamente parado Pra reunir a energia natural E você fica com uma energia muito mais forte, sabe? Uma vez, o seu avô, ele foi preso E ele não podia usar chakra Naquele Ten Roll, sabe? Que eu e o seu avô Sasuke, sabe? Achei O vovô Sasuke sempre usa esse Ten Roll Pra mim não fazer cagada É, eu sei, filho Então, esse modo sábio Ele não precisa de chakra Chakra mesmo, sabe? É de energia natural Então é uma forma muito forte mesmo Muito forte Eu vou até entrar aqui pra você ver Tá preparado? Ai, meu Deus do céu Tá, pode entrar então Pera aí Deixa eu concentrar Aaaaaaah Ainda bem que eu deixei um clone Pronto! Este é o modo seninho, papai Meu Deus Meu Deus Ah, o seu olho não ficou tão diferente, né? É, porque esse meu modo branco Ele já é meio que um modo seninho, sabe? Mas o seu olho vai ficar bem diferente, filho Falar em olho O que é esse olho aí, né? Cadê o seu Ten Seguro, filho? Ai, meu Deus do céu Como que eu vou te contar isso? Ai, papai Digamos que este daqui É um olho divino dos Ototsukes É o símbolo da família Ototsuki Eu meio que roubei daquele Mimoshiki Que que você fez? Filho, você roubou um olho da família Ototsuki Não, papai Papai Eu consigo voltar pro Ten Seguro Eu consigo Mas eu queria te mostrar ele Ai, meu Deus do céu, filho Você tem noção o quão perigoso é Isso daí? Ai, papai Mas ele é um olho divino Ai, tá Vamos treinar, vai Vamos treinar esse modo seninho Que é a coisa que a gente faz melhor agora Ai, tá bom Meu Deus do céu Nem posso favorecer mais meu olho divino Vai, filho Vou, vou Vamos pra fora da vila ali, vai Ai, tá bom Meu Deus Nossa, meu pai é muito chato Meu Deus do céu Tudo estou errado Tá, filho Agora Senta e tenta Se reunir o máximo De energia natural Que você consegue Vai Eu acho que você consegue Fique aí perto desse lagrinha Que eu acho que você consegue Ai, tudo bem Tudo bem Vai Você não pode pensar em nada, filho Tenho sua mente vazia E apenas pensar no modo seninho Tá bom, tá bom Eu tenho que esquecer o sorvete Tenho que esquecer tudo O chocolate Esquece tudo Ai, meu Deus Eu não consegui Coitado desse mal do geninho É muito difícil Ai, meu Deus do céu Filho Eu acho que vou ter que te levar Pra um lugar que Digamos que eu não queria te levar, né Foi onde eu passei Grande parte do tempo Pra conseguir esse mal do selinho Igual o seu avô E que lugar é este? É tipo um lugar divino, filho Onde tem Você vai conhecer Você vai conhecer em breve Porque lá você vai ter que entrar Nesse modo Sabe por que eu quero que você fique tão forte? Por quê? Bom Como que eu vou te explicar? Tá, tá Bom, primeiro você vai ter que derrotar Esse cara aí Que é igualzinho você aqui do mal Que o calaco fez na sua mãe, né Essa é a primeira parte Que você vai ter que derrotar Você Tá, tudo bem Eu acho que eu consigo derrotar ele Bom A segunda parte Que a gente tem que encontrar sua mãe E se eu e você E seu avô Se estiver forte A gente vai conseguir cada vez mais Encontrar sua mãe Muito mais fácil E trazer ela de volta Tipo, não trazer só o corpo dela Trazer ela Sua mãe de volta mesmo Você não sente falta da sua mãe? É Eu sinto bastante falta da minha mamãe Ai meu Deus do céu E mais uma coisa Filho Você sabe que aqueles Otsutsuki que você enfrentou Eles tão meio que fazendo Uma aliança Junto com os Otsugs, né Então É bem provável Que eles venham Atrás de você também, filho Já que alguém roubou O olho do poder, né Ai papai Tá, eu vou conseguir Fazer esse Esse modo chave agora Vai Vai, eu vou conseguir Eu tenho que conseguir Meu pai confia muito em mim Meu pai confia muito em mim Ai, eu tenho que conseguir Eu tenho que conseguir Eu tenho que conseguir Isso, filho Isso, filho Isso, filho Vai, 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 vai Você conseguiu, filho Em um dia de treinamento Como que você Filho Você sabe que você não é uma criança normal, né Por isso que eu até que te passei Naquele exame churinho indireto Porque você não é uma criança normal Realmente você não é uma criança normal Meu Deus do céu Papai, e agora que eu consigo Fazer esse modo cheirinho Bom Você vai aprender Uma forma de estar juntos Você vai aprender muita coisa Muita coisa Você consegue sentir mais A presença dos inimigos Sabe Gol Você sentiu meu chakra Tá, calma Deixa eu me concentrar Meu Deus, papai Papai Que que É Esse chakra Dentro de você Que que é isso Dentro de você, papai Ai Ai Meu Deus É uma coisa que eu não devia saber Mas Ai É que eu tenho uma bênção de caldo Dentro de mim Igual você tem, filho Ai Meu Deus do céu É muita coisa pra minha cabeça Mas tá Eu tenho que ficar forte agora Tá Amanhã então, papai Você vai me ensinar Como eu vou aprender A gente tá aí junto De novo Esse modo do sábio Tá bom Tá, filho Esse modo é tão forte Que o seu avô conseguiu Derrotar o Pen O Pen Você tem noção disso O Pen Que tinha um Rinnegan, filho E o seu pai Nem conseguia controlar Seu pai Meu pai Meu pai Nem conseguia controlar A modo Kurama ainda Então, você tem noção Quão forte Esse modo do Senin Meu Deus do céu Eu preciso de aprender isso logo Eu preciso de aprender isso logo Eu preciso de aprender isso logo Tá Agora eu vou ali falar Com o meu pai O Saroto Porque eu preciso resolver Algumas coisas com ele E você Vê se não se mete em encrenca Tá bom Não fica usando esse olho Por aí Tá bom Meu Deus do céu Todo mundo acha Que eu vou me meter em encrenca Mas, meu Deus do céu Eu aprendi Esse modo do Senin Que coisa legal Que coisa legal Que coisa legal Eu não acredito nisso Mas Eu só aprendi a entrar também, né A Sharia Eu não aprendi nada Ai, meu Deus do céu Tá Agora eu tenho que falar Com o meu vovô Shask Tenho que falar com ele Que Como será que ele pode entrar? Ah, onde ele pode estar? Meu Deus do céu Ai, eu só vou usar esse modo Mundo sábio Agora Eu consigo saber onde ele tá Ah Eu sinto que ele tá aqui perto Mas ele não tá dentro da minha casa Ah Finalmente Comprei um lugar Pra ficar com a minha fogueirinha Tão gostoso Aqui Fica tão quentinho Agora eu vou esquentar Meu bife Que Você comprou essa caixa? Ah 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 Oi Saruto Como é que você sabia Que eu estava aqui Saruto? Porque agora eu domino O modo Senin Eu consigo sentir o tchacar das pessoas Não 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 Que foi? Agora você vai ser safado Ah Eu consigo sentir o tchacar das minhas namoradinhas agora Ó Já sei até onde é que ela tá Tá ali Ela tá ali Você vai ficar se libertando do Tenro agora pra desobedecer, né? Ah Verdade Você não pode mais me lembrar desse Tenro É só juntar energia natural Ha 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 Você vai desobedecer assim mesmo? É sério? Não Claro que não, vovô Ah, não, né? Eu tô vendo essa tua carinha aí Ó Sabe quem me ensinou o modo sábio? Ah Foi meu pai Ele vai se ver comigo Mas por que eu tenho que ficar forte, vovô? Sim, você tem que ficar forte, mas não desrespeitar, né? Não, eu nunca desrespeitei ninguém Nunca? Mas me responde uma coisa, vovô Ah Por que você comprou uma cara só pra colocar a fogueirinha aqui? É que eu gosto da fogueirinha, eu gosto, me lembra dos velhos tempos Seria uma pena se alguém... Tu vai parar com isso Se alguém quebrasse... Ah, ah, beleza Você vai me ameaçar agora Então para com isso Ai, vovô, pera aí Hum Que chacra estranha é isso? Vovô Vovô Não sai, não sai de fora Não sai É aquele cara É aquele cara que meu pai acabou de falar pra mim É o Saruto, o Reverso Sabe quem é aquele cara, vovô? Ah Eu descobri as coisas dele Aquele cara é o filho da minha mãe Só que da maldição E ele consegue viajar pelo tempo Que história é essa, Saruto? Ele... Lembra que minha mãe teve um filho com o Kawaki? Sim, aquele que tá lá... Ah, sim Sim Então, aquele ali É ele Mas como? Por que ele tá ali? Ele consegue viajar pelo tempo, vovô Eu acho que ele deve estar procurando você, eu acho Ele consegue distorcer o tempo, entendeu? Se ele consegue, será que... Eu também consigo? Ah Não vai fazer besteira Será que eu consigo distorcer o tempo também? Eu não vou fazer besteira Ah, tá bom, vovô Meu plano é o seguinte, ó Não, calma, calma, calma Não, não, vai, não, vai ainda A gente vai lutar com ele Não com todo o nosso poder, tá bom? Aí a gente vai fingir que a gente tá tomando uma churra dele, tá bom? Por quê? Porque aí você vai prender ele, vovô Você vai prender ele com aquele seu chubaco Tensei E colocar ele ali em cima da nossa sala Que não dá pra destruir Tá, tá, tudo bem Nossa, tô pensando hoje, né? Nossa senhora Por que você tá tão assim, hein, Saruto? Nossa, tá, parece que tá crescendo já É o modo xábio, é o modo xábio Tá Cadê ele? Ali ele Achei você finalmente, Saruto Minha missão é te destruir Vem até mim Ah, você não vai me destruir, seu cretino Você não vai me destruir, seu cretino Por que ele não tá? Ah, cadê? Volte aqui Ah Cadê ele? Cadê ele? Ele... Ai Meu Deus, ele é muito rápido Meu Deus, ele é muito rápido mesmo Meu Deus do céu Cuidado, vovô Calma, calma, calma Cuidado Você não fica perto do meu avô Quem você quer matar sou eu Sou eu e meu pai Você não fica perto do meu avô Sua aberração Saruto, então você já sabe as coisas sobre mim Que eu consigo viajar pelo tempo Meio que distorcer o tempo Se você fosse forte o suficiente igual a mim, Saruto Você também conseguiria fazer isso Então, em verdade, vovô Eu consigo fazer isso Mas não vou fazer Não vou fazer porque isso é errado Isso é errado O meu avô me tirou aqui, isso é errado Ai, seu maldito Boa, boa, boa Vai, vai, vai Eu quero ver se você consegue vencer, vai Eu... Ah, mas... Ah, ele é forte, vovô Eu acho que a gente não consegue derrotar ele Você acha mesmo? Eu acho que não Ele é muito forte Ele é muito forte Então, faz o seguinte Distrai ele, distrai ele Distrai ele Aqui Meu Deus do céu Ele fica... Ah, não, 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 não Vai, vovô Vai, vovô Vai, vovô Pera, pera, pera Ai, eu acho que... Ah, não, droga, de novo Ah, o que vocês estão tentando fazer comigo? O que vocês querem fazer comigo? Eu sei que é uma esposa moscada Não, não é nada Não é nada, não O que vocês querem fazer comigo? Vem cá, atingeu, atingeu Vem cá Deixa eu bater nele Dá licença Vai, vovô, vai, vovô Você vai conseguir Fica pra trás, fica pra trás Ai, eu bati nele Cadê ele? Vem cá, vem Cadê ele? Vem cá Vem cá Vem aqui, então Você não é tão rápido como eu, né? Você não é tão rápido como eu Ai, droga Meu Deus do céu, ele é bem rápido mesmo Vai, vovô, eu confio em você Peguei Peguei você Por que você está fazendo comigo? Como você consegue me pegar? Eu sou rápido O que você está fazendo comigo? Me solta Me solta Me solta Ai Você acha mesmo Você acha mesmo que consegue? Eu vou fugir Eu vou lá no tempo Seria uma pena, né? Saruto Reverso Se a gente matasse O seu eu do presente, né? É Tá vendo? Eu acho que Eu acho que vou ter que te mostrar uma coisa Sabia, Saruto Reverso? Vem cá Vocês não fariam isso Vocês não vão fazer isso Olha Olha quem está aqui Olha só Até até Olha só aqui, ó Olha, Saruto Olha só Esse não sou eu Sim, esse é você E eu sei que você É filho de uma maldição Na minha mãe do Kawaki E foi feito para destruir Eu e o meu pai E o meu avô também E agora Você deve saber Onde a minha mãe está Agora prende ele, vovô Não esqueça de sair mais Até ele falar A minha mãe está Vai, prende ele Tá, quando eu falar já Você fecha a porta, tá? Tá bom, vai Três Dois Um E Fecha A porta Ah, droga Ai, não Não, não, não Ele não deixou ele Escapar de novo, né? Ah, não Não, não, não Não pode ser Não Cadê ele? Cadê ele? Ele deve estar por aqui Cadê ele? Ele deve estar por aqui ainda Ele deve estar por aqui ainda Não é possível Não é possível Cadê ele? Ele é forte mesmo Cadê esse cara? Eu tô sentindo A energia dele Ele saiu correndo do nada Não é possível Ele fugiu Aquele, vovô Aquele Vem, 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 vem Não vai escapar não, garotinho Ah, vocês não vão me prender de novo Nunca mais vão me prender Nunca mais Nunca mais vão me prender de novo Ah, droga Cadê ele? Aqui, vovô Aqui, vovô Aqui, vovô Peguei Peguei, peguei Não, eu acho que o xe me pegou, vovô Cuidado, cuidado Ah, eu vou ter que cuidar as minhas Táticas Vai, vovô Vai, vovô Prende ele Prende ele agora Não Não É possível, ele é muito rápido Eu não consigo colocar ele na cela Já sei, vamos fazer o seguinte Você consegue fazer uma cela aqui? Uma cela? Prende ele É Não, vovô, eu achei que a gente pode fazer Já sei, fica longe, fica longe Vovô, eu achei, eu achei, eu achei Não, fica um pouquinho longe daqui Entra na sala, vovô Entra na sala E você vem até mim com o xe o Kramui Não, não, não Fica um pouquinho longe daqui Fica um pouquinho longe daqui Fica, fica Vai O que você vai fazer, vovô? Vai, fica um pouquinho Fica um pouquinho Concentrar O que você está fazendo? Calma Calma Eu estou reunindo o chakra Eu acho que consegui Meu Deus, vovô O que você fez aqui? Calma, calma Ah, seus malditos Você acha que isso vai prender o aqui? Eu acho que sim Eu acho que isso aqui Vai ser o suficiente Para você não conseguir usar chakra Por um bom tempo Isso aqui é muito baseado No tenro, sabia? Essa prisão tem um pouquinho De fogo em volta Que não faz você usar o seu chakra É como se fosse um super tenro Seu tira maldito Quando eu sair daqui Eu vou viajar Até onde seus pais estão vivos E eu mesmo vou matá-los Ah, faça isso mesmo Que daí sim a minha vingança Para você ser a maior ainda Agora você começa falhando Aonde a minha mãe está E aonde E com quem ela está Agora Fala Tá bom Não tem outra escolha, né? Ai A sua mãe A sarada lá está Tchau